A água que chega às torneiras das casas do país está contaminada com substâncias que podem causar doenças graves. É o que revela um estudo feito pelo Ministério da Saúde. Ela está na caixa, nos fardos, na mão do brasileiro. A gente não vive sem água. Mesmo assim, um verdadeiro coquetel de agrotóxicos foi encontrado na água que chega às torneiras de uma em cada quatro cidades do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Às vezes vem muito esbranquiçada, a maioria das vezes quando acaba a água vem aquela água barrenta, se suja até a roupa, imagino, para beber. Preocupação normalmente de diarreia, uma infecção para as crianças, então é preocupante. Apesar de ser alarmante, os 27 agrotóxicos encontrados estão dentro das normas e limites estipulados para produtos contaminantes. Esses limites são muito mais restritivos na comunidade europeia que no Brasil. Então, provavelmente, o que é aceito no Brasil, se você comparar com o limite da comunidade europeia, não seria aceito. O comportamento de um toxicante individualmente, sozinho, na corrente sanguínea, ele pode não ser o mesmo quando esse toxicante está associado a outros. O que significa que essa associação pode gerar problemas, danos à saúde. Este aparelho simula o tratamento de água existente hoje no Brasil, mas nem todos eliminam os agrotóxicos presentes. É preciso buscar soluções para o problema. Isso passa por setores como meio ambiente, prestadores de serviço, produtores rurais. O trabalho de prevenção, mudanças na lei e a modernização dos sistemas são parte desse processo. O levantamento do Ministério da Saúde revela que a contaminação da água caminha a passos largos e constantes. Dos 27 pesticidas detectados, 11 estão associados ao desenvolvimento de câncer, malformação, disfunções hormonais e reprodutivas. Daqui a 20 anos, dificilmente médicos, pacientes vão associar que aquele dano causado, silenciosamente, anos depois, foi decorrente desse efeito crônico, de estar exposto a esse coquetel ao longo de tanto tempo. De acordo com o especialista, é possível adequar os atuais sistemas de tratamento para sanar o problema. A gente poderia manter o que já existe e acrescentar novas etapas. Por exemplo, um tanque, seria um tanque, uma coluna que a gente chama, de adsorção com carvão ativado. Enquanto o governo não apontar para uma direção de controlar os limites, a fiscalização vai ser inútil, a população fica meio refém. E são poucos os procedimentos que o cidadão comum pode fazer para minimizar isso. O uso de filtros caseiros à base de carvão ativado seria a solução imediata para o consumo, porém, este tipo de produto é mais caro e exige a reposição anual. Algumas atitudes como essa, de filtros de carvão ativado, ou então usar o bicarbonato para frutas e legumes, pode atenuar os efeitos, mas não vão ser a solução definitiva. Pois bem, acabamos de ver nesta reportagem que um em cada quatro municípios brasileiros tem em suas águas um coquetel com 27 agrotóxicos, sendo que 21 deles são proibidos na União Europeia. Para conversar conosco, recebemos a advogada Fábia Maruco, ela é mestranda e pesquisadora na área e que está redigindo um artigo sobre recursos hídricos e a contaminação por agrotóxicos. Fábia, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Obrigada pela oportunidade. Do ponto de vista da legislação ambiental, você acredita que o impasse esteja relacionado com as licenças concedidas ou que falte um rigor maior aí na fiscalização? Como é que a gente pode tratar dessa questão? Bom, inicialmente, eu quero ressaltar para você que a nossa legislação ambiental, ela é bastante avançada. O que falta para nós é o quê? É uma maior efetividade, maior fiscalização e um controle nessa permissividade que está acontecendo na liberação de agrotóxicos assim, à torto e à direito. O nosso país utiliza-se de agrotóxicos que na maioria são proibidos no resto do mundo, principalmente na União Europeia, nos Estados Unidos, Japão. O Brasil não costuma fiscalizar, não costuma exigir do poder público políticas públicas esclarecedoras, ao contrário da União Europeia, que a população exige saber o que ela está consumindo em relação a alimentos, em relação a água, se há contaminação. Nós não, nós somos sempre surpreendidos com alguma notícia de que algo está contaminado e agora vem a história da água, essa contaminação que pegou toda a população de surpresa. O Fábio, depois de contaminada, são poucos os tratamentos disponíveis para tirar o agrotóxico da água. De quem é a responsabilidade? Ou seja, a questão jurídica seria o primeiro passo para um trabalho de prevenção? A princípio, quem deveria fiscalizar são os entes públicos, começando pela União, depois os Estados, municípios e Distrito Federal. Acontece que nem a União fiscaliza e muito menos os municípios têm condição de fiscalizar essa contaminação na água. O que acontece, pelo menos como exemplo aqui no Estado de São Paulo, poucos são os laboratórios que conseguem detectar essa contaminação na água. Mas falta ainda muito recurso financeiro e muito recurso de pessoal para que seja constatado quais são os índices, porque cada agrotóxico que é analisado nessa contaminação na água é analisada individualmente. A gente não tem noção se a conjugação desses agrotóxicos é o que pode provocar no organismo humano. Pois é, e como pesquisadora da área, Fábio, o que é que deve ser resolvido em primeiro lugar? Ou seja, qual a prioridade para que se diminua ou até mesmo não ocorram outros levantamentos dessa natureza? O que a gente precisa de legislações municipais, legislações estaduais que prevejam a questão dos agrotóxicos, principalmente na água. Nós temos uma resolução do CONAMA lá do ano de 2000, 2006, mais ou menos, a resolução 375, que fala sobre a contaminação da água, mas por lodo, vindo das atividades agrícolas. E é muito preocupante isso, não é? Pois é. Por que não? Se há lá em 2006 uma legislação, uma resolução prevendo isso, por que não na questão dos agrotóxicos, que é algo tão gritante? Fazer com que haja uma campanha de conscientização da população também, de não consumir alimentos contaminados, buscar um pouco alimentos mais alternativos, mais saudáveis, embora sejam mais caros, mas não tem outra solução. Enfim, que a população seja mais participativa nesse processo das políticas públicas, exigir mais das autoridades e dos governantes, é isso? Exatamente, que seja esclarecida até que ponto ela está sendo contaminada, porque daqui a pouco surgem as doenças, né? Ok, eu conversei com Fábia Maruco, ela é mestranda, é pesquisadora na área, muito obrigada por estar conosco aqui no Canção Nova Notícias, viu, Fábia? Eu agradeço a oportunidade.